A CIDADE NO BRASIL Acordei às 8 e pus-me a trabalhar em coisas da faculdade, ainda fiz ali um journalingzinho e agora já me vesti. Por favor vejam as calças que eu tenho vestidas porque a Naze mandou-me roupa e é só uma marca incrível, sustentável e portuguesa e é tipo chef's kiss. Portanto percebam que estas calças são um sonho da minha vida. São boda confortáveis e são lindas de morrer malta. São assim de bombazinho, mas são lindas. Estou a amar com a minha malha de sempre. Entretanto, tenho de gravar um reels com as coisas que eles me mandaram porque são lindas de morrer e eu estou very grateful. Pronto e agora são tipo 10 da manhã e tenho de ir ter com a minha irmã e com as minhas sobrinhas porque elas vão-se embora hoje e eu quero-me despedir delas então vou à Gulbenkian e vamos ver os pares. Acho que elas queriam ver pares, não sei. E então é isto. Estou aqui mais uma vez a escolher argolitas. E é isto. Estivemos a passear. Ainda não tomei o pequeno almoço, bebi só o café. Tive a fazer coisas da faculdade, muitas coisas da faculdade. E é isto. Temos muitos chocolates de doente para comer malta, peço perdão. Tenho que dar conta dessa situação e tenho o vlog dos últimos dois dias para editar hoje também. Por isso vai ser um dia de muito trabalho. Pouca... pouca diversão, diga-se. Mas tudo bem. Vamos embora e vamos ver pares. À Gulbenkian. Estava aqui a fazer. Tipo, a andar ao pé da minha faculdade antiga, da licenciatura. E tipo, é mesmo estranho. Porque eu pareço outra pessoa de quando andava na faculdade. Então agora estava a fazer aquilo que eu me ia pensar. Bem, a minha vida mudou completamente. Eu até estou sem eu estar a parar. Eu estou a fazer um vlog. Por isso vou me esconder aqui. Não sei, é estranho. É bom, mas é estranho. Passaram pessoas a parar de gravar. Mas pronto. Agora eu voltei com a minha irmã. Achei que estava na Gulbenkian. Afinal não está na Gulbenkian. Está na Olivia. E pronto. É sempre sete quando eu me despeço delas. Porque tipo, são a razão de eu ter saudades de tonelógrafo. Mas pronto. Here we go! Agora diz. Olá! Olá! Como estão? Como estão? Podes ter uma conversa. Podes perguntar coisas. Bem, é mesmo. Ah! Estava aqui a ser um gostos de saudades. Mas eu vou comer. Vai cair! Um espotinho. Olha! Diz que tu vais comer um espotinho. Vai! Adeus! Beijinhos! Adeus! Beijinhos! Adeus! Beijinhos! Pronto, já estamos a desligar. Obrigado. Tchau. Diz lá, tchau! Tchau! Adeus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tem bichinho, não é assim, não é assim? Está boa? Hummm Sinto a comer muito, quando consigo fazer isso Sinto a comer muito a gosto Estou-vos a gravar? Vai ser melhor, hein? Estou a gravar? E um chapéu? Estou a gravar? Não, este tem pátis Mas também vai lá para baixo Vai lá, vai lá, vai lá Só é vlog, mas quando ele começa a aparecer Sim Dois porcos Dois porcos Eu não estou a fazer De volta à minha vida normal Vida de estudante We love it Tenho imensa coisa para fazer Como eu já vos disse E portanto vim para casa Porque já estava a estressar E porque tenho mesmo de trabalhar Portanto Vamos comer o nosso chocolate antes disso Porque eu acho que não como chocolate Desde dia 15 Não sei o que é que se passa comigo este ano Estou zero na cena do calendário de chocolate É, dia 15 Portanto temos 15, 16 e 17 Dia 15 É um anjo Não sei porque é que eu vos tento sempre mostrar Porque não se vai ver Já sois É um presente Que é uma bota Não vai focar Vamos desistir Vamos desistir É isto malta O plano neste momento é Vou acabar os meus slides na minha apresentação da manhã Vou começar a analisar um artigo Um trabalho que também tenho que entregar depois da manhã E depois tenho que editar o vlog Eu deixo sempre A coisa que eu Tenho mais vontade de fazer para o fim Pude ir agora editar Mas isso E estar a procrastinar o resto das coisas que eu tenho que fazer Por isso vou deixar essa jamzinha No fim da tarde Porque assim sei que vou fazer Tipo não vou desistir a meio Vou acabar por fazer mesmo que seja mais tarde E vou começar agora por fazer as coisas que eu não tenho tanta vontade de ir fazer E pronto Ainda não arranjo a marvo Natal para esta casa Estou meio que a desistir dessa ideia Só queria qualquer coisinha, sabem? Para parecer mais Natal Até porque na próxima semana Aliás nesta semana que vai entrar E os meus amigos vamos fazer o jantar de Natal cá em casa Com um amigo secreto E estou muito entusiasmada para isso E queria que tivesse um bocadinho mais Natal do que está Infelizmente é isto que temos Obrigada Mariana E é isto Vamos então trabalhar Acho que vou tirar esta camisola Vou pôr uma suete E vou Embraer-se a minha vida de estudante Que é isto que temos hoje É muito bocadinho Que é garotinho É soo Que é só E não é descoça É só É muito bom É O que é isso? 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 O que é isso?